Andar de jeito desleixado, sua playlist vai de black metal clássico Eu curto o Alice, ela é quem? You feel my heart Eu giro a lua e ela coloniza a marte Se apresenta como sentença, ela faz peste, Dona Ana Julieta Destrua o mundo enquanto ela conserta, ela protagoniza as fábulas incertas E a seta bem cheio no meio, como um franco atirador A mira travada no peito, puxou o gatilho e acertou Tu fala eu fico sem jeito, seu jeito já me deslocou Tu mostra um sorriso de canto, pro mundo além desse eu vou La 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 Tchau